Olá pessoal, terminou a primeira aula, a primeira turma da oficina de aviões aqui no colégio Degraus. E aí pessoal, o que vocês acharam? Legal! Está todo mundo aí? Acho que está, bem claro. Então vamos lá, é um... Ajuda aí, é dois... É três e... Já! Pessoal, acabei de participar na hora da aula do Márcio, foi o origami, ele apresentou os trabalhos dele, achei bem interessante. Quando eu entrei na aula, para dizer a verdade, eu pensei, gente, eu não vou conseguir, porque a nossa vida é tão corrida e a gente dá valores a tantas outras coisas e isso aqui é tão simples, é uma folha de papel. Isso daqui, eu e minha filha, a gente se divertiu muito, um papel fez a diferença hoje para a gente, porque você olha, uma folha de papel. Olha, estou levando para casa, gente, só para quê? Para fazer em casa, porque foi um momento mágico. Uma folha de papel fez um sonho para a gente. A gente pegou o molde do avião, estou levando para casa, porque você pensa, olhando, ah, é fácil, não. Não é tão fácil assim, olha, o meu céu é amassado. Mas foi muito divertido, foi muito divertido depois jogar o avião e ver o que você produziu. Você fez e o avião pode fumar. Tipo, pensa, você não vai conseguir jogar o avião, aí fala, ah, eu vou jogar para o teto. Aí ele voou lá no teto e o pai do meu amigo, ele jogou lá para o teto e ficou preso no telhado. Então, e aí isso daí faz parte. Então, quer dizer, é uma brincadeira e é muito interessante, gostei bastante. Obrigada, parabéns. Eu vou gravar o tchau, então. Tchau! O que é interessante, principalmente porque eu acho que a educação tem que ser cada vez mais voltada para uma coisa divertida e não mais aquela coisa quadrada das pessoas ficarem escutando o professor falar ou tendo que decorar coisas que acabam sendo inúteis na vida das pessoas. Legal! Olá, pessoal! Terminou a segunda turma aqui no Colégio Degraus e a gente acabou de fazer mais um avião de papel. Fala aí, pessoal! Meu nome é Bruno, sou pai do Pedro e do Joaquim e eu concordo plenamente com o que o Márcio disse. Eu acho que o futuro da educação é uma educação muito mais interativa, onde não vai ter que colocar as crianças dentro de caixinhas, né? Mas criar espaços aí para as crianças desenvolverem todo o potencial delas. Parabéns, Márcio, o que você faz? Meu nome é Cazu, tive muitos contatos aí na sua palestra que a gente vai acessar depois, vários sites de contato aí para a gente enriquecer o nosso conhecimento aí. Muito obrigado! Meu nome é Matheus e eu aprendi muitas vezes que eu não sabia sobre programação e aviões. Márcio Acabe, né? Márcio Acabe. Pessoal, acabei de ser a palestra do Márcio Acabe. Acho que essa questão da educação, a transformação da educação é fundamental. Acho que o Márcio deu uma excelente visão do que a gente quer mudar para os nossos filhos com a gente agora. Um abração, pessoal! Só repete o nome. Olá, pessoal! Assistimos a uma palestra do Márcio excelente, fantástica. Aprendemos a fazer aviõezinhos. Recomendamos a todos que assistam e curtam aí. Compartilhem com seus filhos e façam essa atividade que é muito legal. Olá, assistam a palestra do Márcio. É muito interessante, é muito boa. Tragam seus filhos, participem junto com eles, façam a oficina dos aviões. E tem muita coisa que a gente precisa aprender e que é fácil de fazer, não tem custo nenhum e que a gente pode fazer com os filhos brincando e aprender brincando todo mundo. Legal. E você, o que você achou? Achei legal assistir a palestra do Márcio. E eu aprendi a lançar o avião bombe. Ah, é? Joga aí, então. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Pra cima, lembra? Aê, aê. Olá, pessoal. Acabei aqui de ministrar as palestras de educação maker e robótica e fizemos também as oficinas de avião de papel no Colégio Degraus, aqui em Jundiaí. Foi muito legal, Patrícia. Quero agradecer. Foi mesmo. Foi muito legal a gente se conhecer. Você assistiu a minha palestra lá na Bete Brasil, não é? Na Bete Brasil e no Engenho Maker. Ah, nos dois lugares. Nos dois lugares. E como foi a reação dos pais? O pessoal estava comentando. Sim, a gente queria trazer essa proposta pra incentivar as famílias a estarem mais conectadas com os filhos também, nessa proposta de fazer coisas, né? Legal. E eles saíram, percebi assim, muito felizes, porque resgataram isso, fizeram os aviões com os filhos. Alguns falaram que não tinham relacionado tecnologia com esse fazer, né? De fazer coisas mais simples, né? Então, acho que conseguimos atingir aí o objetivo. Foi muito legal, porque eu tinha dado a ideia de fazer o avião de papel, que a gente ia fazer a integração da família, o pai e a mãe fazendo com o filho. E teve algumas pessoas que falaram assim, nunca fiz o avião de papel. Então? Então foi fenomenal, muito bacana. Agradeço a Patrícia e que seja o primeiro de vários eventos aqui em Jundiaí. Isso mesmo, um sucesso pra todos. Valeu, pessoal. Tchau. Pessoal, bom dia. Bom dia. Essa é a terceira palestra sobre o tema Revolução da Educação para os Educação Maker e Programação Robótica. Tá sendo super legal e, por incrível que pareça, tá dando tempo exato da gente fazer a palestra e da gente fazer esse avião de origami. Eu ia fazer outro avião, mas como tem muita gente, esse avião é mais simples. mas no final da palestra vocês vão ver que esse avião chama Nakamura Loki. No final da palestra vocês vão entender porque que eu escolhi esse modelo para esse evento. tem uma surpresinha no final da palestra. Vamos lá, como é que eu cheguei até aqui? Esse tema, eu fiz uma palestra em um evento chamado Pet Brasil Educado, que é o de Maçocabi.com, que é o meu site de palestrante, mas eu tenho meu blog pessoal que é maçocabi.com.br. Não é por falta de conteúdo que vocês não vão me achar. E essa palestra eu fiz na Pet Brasil Educado, que é uma feira de educação, uma feira de tecnologia e educação na América Latina. Recomendo muito que vocês vejam, é Pet Brasil, é B-E-T-T, Pet Brasil Educado. Essa feira, para quem é pai, quem é mãe, vale a pena muito ir, porque você vê no mesmo lugar as grandes empresas, as grandes novidades de educação no primeiro ano. Então vale muito a pena vocês virem. E a Patrícia, que é da De Graus, do Colégio de De Graus, ela assistiu a minha palestra lá, por isso que eu estou aqui hoje. Acho que ela gostou, né? Então vamos lá, qual é o cenário de educação, pessoal? O cenário de educação, a gente ainda sabe que as escolas, elas precisam de mudar, e elas estão buscando essas mudanças. Porque o ensino como é hoje, não pode ser como é da nova escola. E uma pergunta, as crianças e os jovens, eles estão conectados, eles são conectados, ao princípio, sim. Quem de vocês gosta de smartphone? Não é um homem? Ah, você não gosta, não é? Não gosta, não é? A gente vai tirar os smartphones dela. O fato é assim, os jovens e as crianças, eles estão conectados. Mas a pergunta é, eles estão aprendendo quando eles estão conectados? Não necessariamente. Até porque às vezes eu vejo uns vídeos no histórico do YouTube do meu avô, que eu fico assim, opa, esse não pode assistir. Mas no YouTube é muito líquido. Então a questão é, a gente precisa, e o colégio de graus, acho muito legal essa iniciativa, os colégios, as escolas, os pais, vocês, pais e mães, a gente precisa assumir e direcionar o uso dessa tecnologia. E um grande dilema é que a sala de aula, na época do meu avô, já era assim, na nossa época, já era assim. E até hoje, se a gente olhar essa sala, ela também ainda é assim, no formato de infileiras. Então um dos desafios é que a gente precisa mudar isso. Por quê? Porque a gente tem um problema, as pessoas não querem mais esse formato de aprendizagem. E tem escolas, eu tenho uma palestra chamada Tecnologia da Educação, a professora 1.0, a aula 1.0. Porque a criança e o jovem hoje, eles estão muito conectados. Eles estão no século XXI. E a gente precisa aprender como tornar a educação mais prazerosa, mais alegre. E uma coisa interessante é que tecnologia, a palavra tecnologia, a gente associa muito a eletrônica. Mas tecnologia vem no grego, técnico, arte, o que, isso, isso, tudo. Ou seja, não tem a ver com a eletrônica, com o smartphone, com a internet. E antigamente, qual era a forma de aprendizado? Como é que alguém aprendia a fazer palco? Fazendo. 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 Era o mestre que o aprendiz. A gente tem hoje o mestre de YouTube, não tem? YouTube ensina um monte de coisa. Não só que ensina um monte de coisa boa, ensina um monte de coisa ruim. Mas o fato é que só vendo também é diferente de você fazer. E esse é o grande barato, é o grande motivador da educação maker, do fazer pra aprender. E tem escolas inovadoras. O Lourinho é uma escola que eu admiro muito, fica lá em São Paulo. Que há mais de 10 anos, eles tiraram as paredes. Não tem mais estudo por série, não é dividido por faixa etária. E as crianças, os alunos, eles têm o seu caderninho, o seu roteiro de estudo. A própria criança, ela cria o seu roteiro de estudo. E a partir disso, ela vai atrás do aprendizado que ela precisa. Os professores, eles são tutores. Eles não vão lá, não tem aula. Vocês não vão lá, não tem aula. Hoje vamos aprender. Céu. Não existe isso. O que existe é que o aluno vai atrás do professor e fala, olha, eu estou fazendo a orta, eu preciso aprender como que faz pra terminar a semente, como é que faz isso. E ele vai atrás do aprendizado. E a partir disso, ele aprende e cria a gravação de conteúdo, que é o que a gente quer na verdade. E o mercado de trabalho hoje, ele tem muitos empregos surgindo na área de tecnologia. E ainda existe um problema de falta de pessoas capacitadas. Então, essa também é o que faz a... A gente sabe desse movimento, a gente vê as escolas, assim, com a degraus, que estão investindo nesse movimento. Porque sabem que não é a partir do vestibular que a criança vai começar a se interessar por programação. É agora, na base. E aí você tem o movimento de educação maker e da programação do onboard. E eu vou contar um pouco da história de como eu cheguei aqui. Porque às vezes vocês veem um palestrante e acham que a gente trabalha há anos com isso. Tudo isso é novidade pra muita gente. E em 2015, eu ganhei um evento onde tinha vários projetos de educação em modo a dúvida. E tem que contar uma história mais longa. Eram cinco jurados e eu fiquei em primeiro lugar de forma humana. E todos os cinco acharam o meu projeto melhor. O meu projeto é uma escola online de programação robótica. Só que, quando que eu descobri a programação robótica? Em janeiro do mesmo ano. Ou seja, em janeiro do mesmo ano, eu tinha levado meu filho pra fazer uma aula experimental. Nessa aula, quando eu fui buscar, ele falou que não queria mais sair dali, queria ficar até meia-voite fazendo aula. Imaginem vocês, até meia-voite fazendo aula. Só que essa aula era de como programar o Minecraft. Quem de vocês gosta do Minecraft? Vou levantar a mão. Ele gosta, né? Quem já jogou Minecraft? Não dá? Olha lá, o que gosta do Minecraft. Só que é o seguinte. Imagina você construir um bloco de mil TNTs em cinco segundos. Você consegue fazer mil TNTs com esse novo? Não dá, mas cinco segundos não dá tempo de você fazer mil TNTs. Mas, programando dá. Então, a graça da programação é quando você começa a entrar no universo deles. E eles descobrem que podem fazer algo ainda melhor. Mas aí, eles precisam aprender a programar. E, então, por essa aula que levou ao evento, que eu acabei vencendo. E é por isso que eu estou aqui hoje. Mas, até 2015, para vocês pais e mães do TNTs, eu também estava sem saber que existia programação de abenças. E aí, eu comecei a fazer alguns testes de computador. E eu tenho dois filhos. Um de sete anos e um de quatorze anos. E esse é o Rafael, de quatorze anos. E esse é o Caio, de sete anos. Ele está triste ou feliz, o Caio? Está triste ou feliz? Feliz. Feliz. E as coleguinhas dele? Estão tristes ou felizes? Feliz. Então, a gente só aprende quando a gente está contente. Então, esse é o grande segredo. Mas, aqui não tem segredo nenhum nisso. A gente só aprende quando a gente está alegre. E a programação imobótica traz esse poder. A criança, quando ela descobre que ela pode fazer o monedinho se mexer e fazer o próprio jogo, ela fica feliz e ela vai mais do aprendizado. Em julho desse ano, eu participei de cursos de invenção com um professor da Tech Games, que é uma empresa que também trabalha com invenção lúdica e tecnologia. A gente aprendeu a soldar do ano, aprendeu a fazer o próprio spinner. Quem gosta de spinner? Levanta a mão. Quem já fez o próprio spinner? Não seria legal você fazer o próprio spinner? A gente aprendeu a fazer o próprio spinner. A gente aprendeu a modelar e como seria o pecado de uma impressora que fez dentro. Então, eu acabei me engolendo muito e é por isso que eu estou aqui hoje. E eu vou mostrar para vocês uma pessoa que para mim é o meu Steve Jobs. O Steve Jobs, ele é um ícone para quem é empreendedor. Admiro também o Steve Jobs. Mas esse cara, que chama Nietzsche Reznor, ele tem uma palestra no TED, depois vocês mais, por favor, anotem para assistir. O Steve Jobs, ele fala sobre a importância de ensinar códigos para as crianças. Ele coloca uma pergunta no fulgante. Aprender a programar ou programar para aprender? Esse que é o segredo. A programação, não é só pela programação em si, mas o álbum que você aprender a programar, ele te faz aprender várias outras coisas. Um exemplo simples, se você tiver que fazer um jogo da célula, você pode imaginar, a única coisa que eu lembro da célula é mitocôndrias. Pra que servem as mitocôndrias? Gente, geral o que? A célula é a energia. A única coisa que eu lembro. Então, se eu for fazer um jogo da célula, e pra pessoa acertar, pra que serve cada item da célula, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que estudar a célula. Ele vai criar um jogo da célula sem ele saber o que é uma célula. Então, quando você programa, você aprende. Você aprende aquele jogo que você está programando. E assim como o inglês. Vocês aprendem inglês pra quê? Pra quê que vocês aprendem inglês? Comunicar. Comunicar, o que mais? Viajar, quem falou viajar? Viajar, trabalhar. A gente não aprende inglês necessariamente pra ser tradutora e débito. Assim como a gente não aprende programação e robótica, pra trabalhar com programação e robótica. Você aprende programação e robótica porque te abre a mente pra um novo universo de criatividade, de solução de problemas, de trabalho em equipe, que é tudo o que a gente quer. É tudo o que a gente quer com os nossos filhos. É tudo o que as empresas querem dos profissionais que vão pra as empresas. tem um caminho envolvendo muito com uma rede de aprendizagem fértil, que é liderada pelo INNT, e o próprio Leo Burge, o Leo Burge é esse rapaz com menininho aqui, ele é um brasileiro, ele trabalha no INNT, que é Massachusetts Institute of Technology, que é um dos maiores institutos de tecnologia do mundo. E eles lideram esse movimento, que é um movimento de toda forma criativa, de você levar a aprendizagem. Lá no INNT eles têm um espaço de aprendizagem criativa, que é fenomenal. Então assim, o meu sonho não é conhecer a época, é o sonho de conhecer o espaço que eles têm pra educação lá no INNT. E aí você entra com o movimento make. E essa frase é fenomenal. Fazendo, que se aprende a fazer aquilo que se der aprender a fazer. Parece trabalhinho, parece que você fala rápido, você trabalha. Mas a verdade é que você não aprende a fazer um avião de papel, que a gente vai aprender daqui a pouco, assistindo uma aula e depois chegando em casa, tentar fazer um avião. Como é que você aprende a fazer um avião de papel? Fazendo. A gente vai aprender daqui a pouco. E o movimento make, ele engloba o que a gente chama de STEAM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Armas e Matemática. Por quê? Porque na verdade, a gente ir pra resolver problemas, às vezes mais do que a gente gostaria, ou mais do que a gente a todo momento a gente está resolvendo o problema. E pra isso, eu preciso ter todas essas áreas, Matemática, Engenharia, Tecnologia e Ciência. Quem porra esse avião de papel, você acha que ele não teve o que usar conceitos de matemática? Tem conceito de Ciência, pode um voto? Tem arte? Tem tudo. A partir do momento que você tem tudo isso, você consegue resolver os problemas. E quais são os pilares da aprendizagem criativa? Você trabalhar projetos, pares, paixão e pleito. Quando a gente fala de projetos, tem um dragão que está rodando por aí, a gente pega o meu dragão, peraí que eu já volto. Minha câmera vem pra lá, na próxima trilha, você vai pilotar aqui, tem esse dragão aqui, aí eu vou falar, eu ia perguntar, o que é isso aqui? Vou perguntar, o que é isso aqui? Um dragão. É legal esse dragão, não é cá entre nós. Agora, se você fosse comprar esse dragão, assim vale mais? Ou assim vale mais? Por que vale mais? Porque virou uma base. Aí eu tinha um problema, eu tinha o dragão, eu falei, ninguém vai comprar o dragão assim, agora eu preciso fazer uma base pra ele. Como é que foi cortada essa peça? Como vocês acham que foi cortada? Com estilete? Com serra tico-tico? Com serrote? Pirografo? Como é que foi cortada essa peça? Cortadora mesa. O que que está parecendo isso? Gente, cortadora mesa vai se tornar tão comum quanto a impressora. Toda escola, todo espaço que tem muitas pessoas vai ter uma cortadora laser. Assim como todo espaço tem uma impressora jato de tinta ou uma impressora laser, vai ter uma cortadora laser. Eu levei uma hora, eu fui lá no espaço de um aluno do maker, que são de amigos, em uma hora eu aprendi como usar o software, como colocar os nomezinhos até os blocos, e em dez minutos a gente cortou várias bolachinhas dessas. eu não tinha um projeto, tinha, era um projeto para fazer isso. Eu fui pelos pares, eu fui no pessoal que resolveu o problema, a gente sempre foi e falou, eu preciso fazer isso aqui. Eu faço o que eu gosto, era para uma coisa que eu gosto, que é origami. e aí foi meio divertido que eu consegui montar isso aqui. Então, esses pilares, quando eles são cumpridos, gente, a gente tem como pais e mães o sonho de todo pai e mãe, porque o aprendizado acontece sem você ficar ali, olha, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Quando você faz isso, as crianças, os nossos filhos vão aprender o que eles querem. Eles vão atrás do que eles sabem. e tem alguns eventos que valem muito a pena vocês anotarem. Um deles, esse é o que é os mais velhinhos assim. O Big Festival acontece todo mês de julho nas férias. São várias empresas de jogos independentes. Então, imagina você chegar para um lugar e tem 50 máquinas com jogos de videogame. Imaginou? tem um filho mais velho, esse ano, como ele tem 14, ele já anda sozinho. Ele falou assim, pai, vou lá, irmão, Big Festival. Ele foi 10 da manhã, deu 8 da noite, ele estava lá. Quando chegou no sábado, que foi o sábado que eu fui, aí tinha uma galera jogando, aí o pessoal falou assim, caramba, estava impressionado que ele estava jogando um videogame ali super bem, Era para ele dar aquele e-mail durante a semana, não treinado. Ele estava assim, como é que ele está jogando tão bem? Eu falei, para ele iria treinar, ele ficou de 10 a 8 da noite jogando aqui. Mas é um lugar super legal, porque você vai descobrir o mercado de games independentes. O Vic Makers, eu não sei como vai ser o ano que vem, mas eu recomendo muito se vocês puderem fazer uma catavana, o que foi feito na USP e foi onde reuniu as principais empresas que trabalham com educação meia aqui no Brasil. Então foi um evento que dá para ver uma noção aqui do tamanho de um monte de gente, foram três dias de erguia. Esse é o meu filho mais velho, ele acordou de manhã, eu falei, você não vai para a escola hoje, que a gente foi nesse espaço e a gente só voltou acho que no final da tarde. E além do Vic Makers, esse Vic Makers estava dentro de um outro evento que era maior, que era uma reunião de várias escolas técnicas no Brasil que trouxeram as invenções que eles fizeram ao longo do ano. Então, além desse espaço, tinha um outro espaço ainda maior com as invenções, então o filho mais velho ficou lá o dia inteiro com a inovação. Então eu recomendo muito que vocês montarem uma caravana mesmo para lá com a com a Tatrícia porque eu acho que vai valer muito a pena frequentar esse evento. E eu conheci uma pessoa que eu sou fã, quem sabe tem esse rapaz aqui que é muito amigo, o Alexandre Henderson do programa Como Será? do outro, aquele que passa sábado de manhã. Então você vê, a boca está cobrindo esse evento. para você ter a dimensão e a potência que está ganhando. Bom, pessoal, continuando, agora a parte mais bacana da palestra. Por quê? Porque eu vou falar quais são as principais tecnologias que estão sendo utilizadas na programação infobótica e na educação negra. A primeira delas é o Spread. O Spread é um programa gratuito online que você pode hoje ir lá no site spread.mnt. É só digitar no Google. Obrigado. Spread.mnt.com.br e você vai ver a primeira coisa que você vê um site no gatinho. O que é que esse site faz? Gente, gente, o que é que esse site faz? Ele permite que a gente faça a programação, por exemplo, de uma historinha. A gente pode fazer um diálogo. A gente pode fazer isso de uma forma simples, colocando os atores. e a gente faz tudo, tudo através de blocos. Então, quando ficar na bandeirinha verde, espera um segundo e diga o nome. Então, o Scratch já desmistifica quando fala programação, a gente pensava em um monte de código. Como é que o meu filho vai aprender com código? Na verdade, você aprende com o outro. Então, através desses bloquinhos, eles vão aprender e vocês vão ver de um monte de código. e acreditem que os seus filhos vão estar muito mais rápido do que vocês. Então, não esquenta a cabeça. Agora, o que é que eu dou a dica? É que nem fazer palavra cruzada. O segredo não é saber fazer. O segredo é você ter as respostas. Então, quando você tem um bloquinho de respostas, vocês podem ajudar seus filhos. Porque você já tem resposta. Esse tal, se você voltar, eu espero um segundo. é porque você sabe, não é porque você tem a resposta. Então, assim, você se faz, mas é o que você sabe fazer. Mas se você tiver o joguinho e tiver a resposta, você pode ajudar a subir. E aos poucos, você vai dando as jogas. O scratch, ele é mais popular, mas quando a gente fala de eletrônica, tem uma menina. Quem já viu com a plaquinha eletrônica? Quem já viu? Não, já. Mas quem já usou? A gente veio usar o alerente. Já usou? Eu já. Eu já. A geladeira também explodiu. Também? Que azar, né? A gente tem a perfeita. Vinte, tipo, tem a perfeita. Essa manhã? Aí, dois, quatro. Não, não. Ah, tá. O meu R.A. Pessoal, fiz o encanto em 1988 como em 1992. Porque isso não foi daí, Em 1962, eu tenho 49 anos, apesar de não parecer. Nasci o Pinho Alvírio com o Rock in Rio 1. Eu era só com uma vida cheia de bóbulas, né? Eu fiz engenharia elétrica, mas não era a carreira que eu quis seguir. Agora eu caio em educação, e o anuíno é uma plaquinha eletrônica que permite qualquer pessoa fazer eletrônica de uma forma simples. E aqui tem um vídeo, muito bacana, que eu vou mostrar. Eu tenho mais de um grande barco imã, e controlar o jogo utilizando um potenciômetro. Como vocês podem ver, eu estou utilizando um potenciômetro aqui na placa de protoboard. Eu tenho mais de um mil vídeo na internet. Já passei dos mil vídeos lá, vídeo-aulas, eu gravo de tudo. E essa vídeo-aula é interessante, porque eu estou mostrando como usar um potenciômetro para controlar essa barbinha. Todo mundo já usou um potenciômetro na minha vida? Eu garanto, todo mundo já usou um potenciômetro. Quem já mexeu naquela lâmpada aqui, aumenta e diminui a luz. Já? Aquilo lá é um potenciômetro, aquele controle. Agora eu posso usar o potenciômetro para controlar. E isso aqui eu estou usando o que? Eu estou usando o arduino, que é uma plaquinha eletrônica, para controlar o jogo. E acreditem, viu? Quando seus pais eram crianças, a gente não, né? Mas algumas vezes... O jogo mais avançado da época só tinha uma barrinha e uma bolinha. E hoje em dia, na minha época, gente, na minha época o LEV só tinha o LEV mesmo. Agora você tem o LEV Mindstorms, que é o kit de robótica da LEV, que é os mais famosos. E a lâmpada de torneios de robótica, que são organizados pelo SESI. O SESI é o organizador oficial dos torneios de robótica do Brasil. O MakeMake é uma outra tecnologia que permite... Olha só que legal, gente. Você fazendo piano de banana. Olha que legal. Você pode fazer piano de banana, abacaxi, maçã. Cenoura, tomate. O MakeMake é uma plaquinha. É uma placa que permite você conectar, por exemplo, massinha ali. Massinha, você pode conectar qualquer objeto. E você faz interação da plaquinha com o jogo. Então você pode controlar o jogo com banana, com maçã, com massinha. É uma outra tecnologia chamada MakeMake. E o Minecraft, que eu já tinha comentado. Mas com curiosidade, eu fiz um treinamento com o Neil. Ele é um instrutor oficial da Microsoft. Ele veio para o Brasil fazer o primeiro treinamento policial de professores. Ele ganhou, logicamente, o Yoda. O Yoda. Só que antes do treinamento, eu tinha que abrir e ler e usar o Minecraft. E a gente começa a usar o caso de madeira. E ver o que tem que dizer. Você. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, peraí, peraí, silêncio. Não. Assim, peraí, segura. Adivinha de quem é essa voz. Afinal de contas, para aprender Minecraft, tinha que falar com um especialista. E aqui ele está me ensinando como fazer uma espada de madeira. Porque os adultos não sabem fazer uma espada de madeira com o Minecraft. É igual. Coloca um em cima do outro. Presta atenção, gente. Coloca uma tabla de madeira em cima da outra. Agora coloca o graveto na mão em cima. Coloca o graveto. Você tem uma espada. Você tem uma espada. Aí eu pergunto para o meu filho. Como é que você descobriu que você coloca duas madeiras no graveto e sai uma espada? Ele me olha numa cara. Como é que você não sabe disso? A cara que ele fez foi tipo. Como é que alguém não sabe fazer uma espada de madeira no Minecraft? Agora, quem usa Minecraft aqui? Onde é que vocês aprendem a usar o Minecraft? Dentro do vídeo ou aonde? No YouTube, né? Pois é. A gente aprende vendo no YouTube. O que é interessante? O Minecraft, ele está na educação agora. Que é o Microsoft. Comprou a Mojang, que é na empresa. E eles estão investindo em quê? Em você ter mundos pré-formatados. Por exemplo, tem um olho humano. Você tem um olho humano gigante que já está pronto. E você pode entrar no Minecraft Education. Explorar o olho humano no Minecraft. Criançada, é mais divertido conhecer o olho humano no Minecraft. Ou pegar uma foto do olho humano e ficar dentro da... O Minecraft é mais divertido, né? Então, essa é a grande jogada. Você tem que levar eles para o mundo que já está conseguindo. Não a gente achar que uma foto do olho humano é alta resolução. Sem desmerecer o quadro negro. Mas imagina desenhar o olho humano. E dar uma aula de olho humano para o negro. É melhor o Minecraft, não? Muito mais bacana. E o TinkerCAD. A gente já está terminando. A gente vai fazer o quadro de papel. O TinkerCAD, ele é um software online gratuito. Que permite a você fazer modelagem 3D. E para que eu faço modelagem 3D? Para onde? Qual é a saída de uma modelagem 3D? É uma impressora? É uma impressora em 3D. Eu posso criar um modelo 3D e imprimir. Adivinha como é que a gente pode fazer um spinner? Adivinha como é que a gente aprendeu o spinner lá na imersão em olho? Usando o TinkerCAD. Você pode montar o spinner. Aí se você tiver um impressora, ou você vai arrumar com uma impressora 3D, você pode imprimir aquele spinner. E isso é para você ter uma ideia como é simples. E como eu tinha que dar aula, eu fui estudar. E aí eu peguei o meu filho, o Caio, e fiz a conta dele. E eu falei, Caio, volta. Aqui eu tinha o TinkerCAD. Dá uma olhadinha. Quando eu estava meio com pressa, fazendo outras coisas, eu virei para o lado. Estava lá trabalhando. Deu 15 minutos, ele colocou lá e deu uma olhada. Aí tinha o Egito. Em 15 minutos ele colocou as pirâmides. Tudo bem que agora ele evoluiu, né? Colocou o Egito em outra coisa. Mas tinha já umas 3 pirâmides. Já tinha escrito o Egito. Já tinha umas bolinhas lá que não sei o que que era. Mas o fato é que em 15 minutos ele já estava lá mexendo. Então assim, TinkerCAD é gratuito. É muito fácil fazer o cadastro. Então eu recomendo vocês também fazer o cadastro para aprender. E se você tiver acesso a uma impressora 3D, parece que está gravando, né? Então a Patrícia vai ver depois. Depois a gente fala com a Patrícia. Mas depois vocês fazem um movimento para a escola comprar uma impressora 3D. Que aí fica bacana. Tá gravando, né? A Patrícia vai falar caramba, né? Não sei se não tem o poder, mas vai que isso. Mas a verdade é que precisa sim. Porque você ver uma coisa 3D saindo do computador que você fez é bem interessante. E agora só para fechar. Só para fechar com uma reação do controle. Esse achei fenomenal. Porque o Niu, Marte e o Renato ia fazer uma dor de papel. com alta tecnologia hoje, que é você ter um drone. Então na próxima vez que você vier aqui no Colégio Decal, vamos dar bola na ensina de pilotagem. E aí para fechar, para a gente poder ir lá para a quadra, jogar o avião, uma frase que eu gosto muito, que é o Rubem Alves. As escolas que são variolas e as escolas que são asas. Eu acho que esse movimento que o Colégio Decal, se base para vocês, é realmente para a gente dar asas. Mas é muito feliz de falar de drone e falar de asas, quer dizer, literalmente dar asas para a garotada. Uma pessoa que eu estou ouvindo muito chamada Lala Benzer, que é uma futurista, eu faço discursos com ela. E é aqui no meu blog, que não é o maçocabe.com, é o maçocabe.com.br, que manifesta os futuros desejados na educação. Eu conto uma historinha de como eu imagino que seria o mundo ideal no futuro, e como a gente poderia interagir com pais, profissões e educadores. Pessoal, então, obrigado por ir falando. Obrigado. 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 Terminou a terceira turma de origami aqui de avião de papel aqui no Colégio De Graus. Fala aí, pessoal. Pessoal, terminou a quarta toma de aviões de papel aqui no Degraus. Fala aí, pessoal. Legenda Adriana Zanotto